A história vai começar, Goku na luta sem parar Lentário super saiyajin com Vegeta batalhar Força vem do coração, energia e explosão Guardiões do universo voam alto como o teu pão É Goku, Lava e Tirta, juntos nessa grande treta Poder que não tem fim, heróis do super saiyajin Planeta em perigo, eles são o abrigo Com coragem e fogo, vão soltar o fogo Brancos das esferas, vão abrir novas eras Desejos no ar, tempo de lutar É Goku, é Vegeta, juntos nessa grande treta Poder que não tem fim, heróis do super saiyajin Planeta em perigo, preguiça no abrigo Com coragem e fogo, vão soltar o fogo Brancos das esferas, vão abrir novas eras Desejos no ar, tempo de lutar É Goku, Lava e Tirta, juntos nessa grande treta Poder que não tem fim, heróis do super saiyajin Então, até a próxima